Oi bonita, cheguei! Parece que eu não chego, mas cheguei. Vou contar que hoje foi uma confusão. Eu vim aqui gravar, fiz pele, gravei. Quando eu comecei a gravar o olho, eu vi que ia ter que fazer correndo porque eu tava atrasada. Fui pro meu compromisso, voltei, tirei a maquiagem e gravei pra vocês a mesma maquiagem que eu tava. Era muita vontade de fazer um vídeo, né? Mas eu prefiro fazer assim do que fazer correndo. Seguinte, maquiagem de hoje eu quis fazer... Eu vou fazer a maquiagem de fotos pra formatura, tá, beleza? Mas não era hoje ainda, porque eu precisava usar essa maquiagem hoje. E a proposta, muito simples, maquiagem fácil de fazer, com produtos baratos, rápida, simples, porém com um grande efeito. O que é um grande efeito? O cílio postiço. O que eu quis mostrar pra vocês é o seguinte, que a mesma maquiagem, se tu tirar esse cílio postiço, tem outra proposta completamente diferente, tu entendeu? Então, uma maquiagem super rápida, bem facinho de fazer, só que com um efeito bacana. Só trocar o cílio, vocês têm uma super adaptação pra essa maquiagem, seja pro dia ou mesmo pra noite, bota um brilhinho aí. Trocou completamente a maquiagem, bacana, né? Fácil de fazer, vocês vão gostar. Fiz a pele com vocês também, na primeira etapa do vídeo. E todos os produtos que eu usei, inclusive a minha base, paletinha, a paleta vocês vão gostar, gente. Essa paleta, eu me apaixonei, acho que vocês vão gostar também. Tudo que eu usei tem lá na loja de Super Gloss, então vale lá conferir, lá na supergloss.com.br. Certo? Vamos ver essa maquiagem de pertinho, então? Vamos lá! Hoje a gente vai começar assim, ó, com essa cara de dignidade zero. Porque eu vou aproveitar que eu vou sair agora e fazer a pele com vocês. Se eu não conseguir fazer o olho agora, eu vou voltar depois pra fazer o olho, tá? Tirar e fazer de novo, né? Cabelo meio primeira comunhão, porque eu, né, vou sair, daqui a pouquinho eu vou abrir o cabelo. Tô sem nada, tá, gurias? Tudo que eu tenho aqui é resto. Ó, sem nada, tá? Só restinho ali, tá vendo? E então, vamos começar. Eu já passei filtro solar, vou passar um primer, esse é o Magic Perfect em Base da L'Oreal, que é a mousse. Ele é igual ao Studio Secrets Profissional, não sei por que mudaram o nome dele. Eu vou usar ele com o meu pincel de face do meu kit, o pincel número 3, pra fazer ele bem de leve, porque eu não tenho pele oleosa, você sabe, né? Então, eu passo só um pouquinho aqui, mas pela questão de durabilidade mesmo da maquiagem, tá? Assim mesmo, sem muito mistério. A igreja base que eu vou usar hoje, é uma das que eu uso quase sempre, é a... ainda bem que o pincel não quer. É a... deixa eu trocar de pincel... Ai, tá tudo tão bagunçado. E as pessoas atrapalham, entendeu? Vou pegar outro aqui. A base que eu vou usar hoje é a Infalible Makeup da L'Oreal, que é uma das minhas preferidas. Hoje eu vou usar 612, tá? Pra minha pele, normalmente eu uso 605, mas como eu passei um alto bronzeador semana passada, não dá pra ver, mas eu tô com um tonzinho acima, então vou usar 612, que eu gosto muito dela. Essa quantidade é mais do que suficiente pro meu rosto inteiro, esse bobear ainda vai sobrar. Então, com o pincel... Deu pra ver bem a quantidade? Ficou na câmera. Isso aqui ainda sobra, tá? Ainda peguei demais. Porque com esse pincel aqui, como ele não absorve o produto, porque ele é polido, ele ilustra bem a pele e faz com que a base renda mais, tá? Vamos ver se vai sobrar a base aqui na minha mão. Eu mostro pra vocês. Tô fazendo uma camada fininha, porque eu não gosto de pele carregada, você sabe. E espalhando mais em movimentos circulares, porque o pincel tem formato... Tem essa hora... O pincel tem formato chatado, né? Em cima, então com movimentos circulares ele senta bem. Na pele. Por que a pessoa não tava na câmera? Desculpa, que eu tava tentando mirar pelo visor. Agora eu tô, né? Bonitinha. Com movimentos circulares ele senta bem na pele, tá, gurias? Então... E esse tamanho aqui também é bom. Vocês viram que é só o rosto, né? Agora com a sujeira que ficou no pincel, a gente arrasta um pouquinho por cima da orelha e esfuma aqui abaixo dessa linha que faz a divisão com o pescoço. Gurias, é importante pra vocês não ficarem mascaradas, eu já falei isso mil vezes. Esse não é o nosso vídeo oficial de pele, eu tô só passando rapidamente pela pele, tá? Não é o vídeo oficial, tá? Sujei meu brinco. Pronto. Base tá bom. O WhatsApp me deixa. Aí, gurias, agora é corretivo, tá? Eu vou usar o meu da Tracta, que eu gosto muito, porque o meu da Borjó tá acabando e eu tô poupando ele, tá? Ah, pra quem me pergunta, o pessoal do YouTube não sabe, lá no Supergoss tem essa base, tá? Não sei como é que tá o estoque das gurias, mas tem. Então elas trabalham com essa base, eu acho que elas trabalham por encomenda também, vai lá conferir. Então, já que é uma dificuldade, né? Ai, vou ter que desligar esse telefone! Que coisa mais inconveniente, deixa eu botar no silencioso. O meu corretivo da Tracta é o Claro. E como ele é bem concentrado, ele dá conta das minhas olheiras, porque minhas olheiras são danadas, né, gurias? Isso vocês já sabem, não tem nenhuma novidade nisso, né? Mas é que as minhas olheiras são... Tem dias que estão piores, tem dias que nem tanto. Ah, meu esmalte, tá? Troquei. Tô com o Nina, da Granado. Duas camadas pra ficar bem fechadão, assim. Dando batidinhas com o corretivo. Uma pele bem basiquinha, né, gurias? Nada de muito... Vou fazer uma pele bem profissional pra vocês. Se não, na semana que vem, na outra. Com um acabamento bem... Quase um acabamento de airbrush, assim. Vou fazer uma coisa bem bacana, vocês vão ver. Aí, gurias, a minha pele não é oleosa, né? Já falei isso pra vocês milhares de vezes. Mas eu vou ter que passar alguma coisa aqui pra secar esse corretivo. Mas é pouquinho. Eu não gosto dessa coisa de ficar sujando o pincel, a esponja no pó e passando aqui embaixo. Porque marca muito a linha de expressão. E, às vezes, marca até a linha de expressão que a gente não tem. Olha, suja a balança. Marca até a linha de expressão que a gente não tem. Então, muito cuidado com o pó, tá? Eu vou usar o meu pó da Maybelline porque ele tem filtro solar. Olha como é que tá a pessoa, tá desse jeito, tá? O meu é o... Não sei qual é o meu, mas eu acho que é natural, 01. 01 natural, tá? E bem de leve, só pra secar. Eu mal encosto a esponja no pó. Pra não vir acumulado um monte de produto. E agora sim, então... Deixa eu ver. Pincel de pó. Porque eu sempre uso com pincel. Primeiro, gurias, porque se tu pegar com a esponja, passar assim, tu nunca vai conseguir passar a mesma quantidade de uma forma uniforme, entendeu? Então tu vai ficar pegando e pegando o produto quando tu vê a tua cara toda rebocada de pó. E sem falar que esponjinha contamina muito, porque ela prolifera muita bactéria, tá? Como os pincéis, quando eles são de cerdas polidas ou semi-polidas, eles não aderem ao produto, eles não sugam o produto, então é bem mais fácil tu manter eles limpos, né? Vou falar sobre isso também, de frente, sobre limpeza de pincel, né? Também tô contando lá no blog. Agora eu vou usar um bronzer. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu não separei, que legal, né? Eu não separei nada antes de começar a gravar. Vou usar esse aqui da Essencial, do bronzeador. Eu vou usar só o lado bronzer. Pra fazer mais cavadinho aqui. Sabe o que eu tô gostando muito de fazer contorno no rosto? Mas isso com a pele... A gente fala contorno seco e contorno molhado, tá? Contorno seco, gurias, é contorno com pó. E contorno molhado é contorno com base, que daí é luz e sombra. Eu tô usando muito essa base mousse aqui da Maybelline, ó. Um tom bem mais escuro que a minha pele. Peraí. Como eu falei, né? Alguns deles ainda ficam querendo ter esse canto. Vou ter que arrumar tudo pra mostrar pra vocês. Essa aqui, ó, da Maybelline. Dream Matte Mousse. Eu acho ela ótima pra fazer contorno. Porque ela é fácil de esfumar e... E fica bem bacana. Tá? Tá boa essa pele já. Porque é uma pele assim, ó, papum, entendeu? Sem muito mistério. Fazer minha sobrancelha. Com o meu lápis... Esse aqui não vai ficar bom. Meu lápis da Marchette. Cor universal. Tem que tá bem apontadinho, tá? Eu começo traçando ela aqui por baixo. Fazendo uns risquinhos bem levinhos. Vocês viram como minha sobrancelha é feia, né? Aí, é o seguinte. Pra não fazer esse vídeo correndo, eu fiz a pele. Me maquiei e saí. Eu tinha horário pra sair. Aí, eu voltei pra casa. Tirei o olho. E agora eu vou fazer junto com vocês. Pode isso? Ah, gente. Pra fazer vídeo correndo, não dá. Prisma de vídeo de sexta-feira, que eu gosto de conversar, né? Então, vamos lá. Este olho que a gente vai reproduzir. Eu sei que hoje seria dia de fazer uma maquiagem mais dramática. Porque é o que a gente tem combinado, né? Mas como eu já fiz uma maquiagem bem dramática na terça-feira. Achei que hoje cabia uma maquiagem um pouco mais clean. Mesmo tendo um cilhão, tá? Então, vamos começar que essa maquiagem é muito fácil. Vocês vão adorar o produto que eu trouxe pra vocês. Eu já passei o jumbo da NYX na pálpebra. Porque eu vou trabalhar com uma sombra super opaca. Gente, pasmem. Uma sombra opaca da Jasmine. Graças a Deus. Vocês estão entendendo, gente? Eu tô apaixonada. Olha essa paletinha. Peraí que eu não quero mostrar pra vocês ali. Aqui tem muita bagunça lá atrás. Ai. Gurias. Assim, ó. Vocês não estão entendendo? Ela é igual. Igual, eu digo, a mesma qualidade da paleta de 120 cores. Extremamente opaca. E nessa mini paleta tem tudo. A gente não precisa de mais nada do que tem aqui. Não tem porquê 120 cores, né? Principalmente se tu não gosta muito de maquiagem colorida. E aqui tem neutras e coloridas, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar usando essa sombra aqui, que é um tom de manteiga. Vou usar esse tom aqui, que aí pra vocês acho que tá parecendo pink, mas ele é meio violeta. Um pouquinho do preto e esse marrom. Opa. É. Esse marrom aqui, ó. Tá? Então, é bege, violeta, preto e marrom, tá? E é um olho muito fácil de fazer. Quem não tem muita habilidade vai se dar bem. Acho que vocês vão gostar, porque é bem opaca também. Porque eu fiquei tanto tempo fazendo maquiagem citilante, né? Então, hoje vamos de opaca. Vamos lá começar, então, com a sombra... Não acredito que eu tinha que tirar isso. Tá. Com a sombra manteiguinha. Acho até que meu jumbo já secou, mas não tem problema. Pode depositar, assim... Como ele é bem parecido com o tom da minha pele, essa sombra, não vai dar um grande efeito. Mas essa é a intenção, tá? Fazer uma basezinha. E tô passando um pouquinho abaixo da sobrancelha. Aí, gurias, no último vídeo eu usei o Passa Cartão e vocês gostaram. Então, hoje eu vou usar de novo, mas não vou ficar usando sempre, tá? Bom, né? Porque a gente fica meio que viciada nessas coisas, assim. Então, tem que cuidar pra não fazer sempre, tá? Então, vamos lá que eu vou fazer o côncavo marrom. E eu vou usar só um pouquinho também. Porque hoje a maquiagem é bem clean, então eu só vou fazer uma marcação de côncavo e o côncavo vai ser suave. Sabe o que é legal dessa maquiagem? Pra quem gosta de fazer aquelas caras de rica, sabe? Não gosta de muita cor, não gosta de muita coisa, mas quer estar bem maquiada. O que dá o poder nessa maquiagem é claro que é o cílio, né? Já porque... Ai, gente, estamos de longe. Vamos botar mais de perto isso. Já que é o cílio que dá o peso dessa maquiagem, né? Vocês estão me vendo aí agora. Então, é legal... Tipo, até se tu tá sem muito tempo ou sem muita criatividade, tu faz uma coisinha, assim, de nada. Sem muito, né? E daí bota um cilhão que dá super certo. Tá? E daí se for uma maquiagem que tu vai usar pra um evento de dia, tipo aniversário do teu filho, ou batizada, alguma coisa assim, troca por um cílio menor, tá? Eu quis colocar um bem chamativo, porque a ideia era fazer uma maquiagem bem simples, mas bem impactante também. Então, só trocar o cílio por um cílio mais discretinho, tá? Deu. Tá? E agora, tá... Eu tô com o vício do tá de novo, eu tinha perdido ele. Um pouquinho da sombra preta. Aqui no cantinho do olho. E eu vou colocar ela de leve pra ela não ficar preta carvão, sabe? Ela vai ficar um chumbo, porque ela é bem preta essa sombra. Mas eu não quero ela tão pretona, assim. Vou deixar ela mais... Mais chumbo. Pelo menos eu vou aproveitar essa maquiagem, porque eu vou sair. Sai pra gente. Então, gurias... Tá, é isso, né? Agora eu vou botar um pouquinho de cor pra dar uma vida e tirar essa marcação feia que ficou ali, ó. Tá vendo? Isso aqui tá muito porco. Pera aí que eu vou arrumar. Aqui no sul é feriado, minha... Hoje, né? Que vocês estão vendo esse vídeo na sexta. E daí eu acabei ficando muito... Atrapalhada. Tive que gravar, assim, meio atropelado hoje. Mas eu não quis gravar correndo. Então foi melhor eu ter... Deixado pra gravar agora de noite mesmo. Pronto. Vamos botar um pouquinho da sombra violeta agora. Como ela é opaca, gente. Se vocês espalharem, vai acabar varrendo a sombra, tá? Então... Deixa eu pegar um pincel limpo aqui. Então tem que... Depositar dando batidinhas, tá? Ó. Ela fica bem pigmentadinha. A gente vem aqui nessa divisa. Por isso que eu tô orgulhinhas de rímel, tá? E restinho de lápis. Porque isso eu não consegui tirar, tá? Essas cinquinhas não viram. Então a gente vem dando pequenas batidinhas, assim, ó. E deposita ela bem onde vocês querem. Eu gosto de depositar, assim, entre a sombra clara e a sombra escura. Pra tirar a marcação, sabe? Olha o que ficou mais forte. Ah, tá bem. Não adianta, né, gente? Rosa, lilás, essas cores, assim. Deixando a gente... Com o ar tão meigo. Deixa eu arrumar esse canto aqui, que não ficou bom. Não. Eu dei a esfumar. Achando que tinha alguma coisa errada com a sombra. Fui olhar de pertinho. Você tá vendo aí? Tem duas marcas de unha aqui, ó. Que a bonita conseguiu se unhar. Não, então vocês ignorem, tá? Achei que fosse da sombra, mas não é. Lápis preto da Jasmine. A gente vai usar os dois lados. O lado preto e o lado branco, tá? Como eu já tô com o resto, vocês tão vendo? Porque eu não consegui tirar. Eu não vou nem passar embaixo. Vou passar só em cima como delineador mesmo, tá? Fiquiçador da Dylos Gurias com pincel de esponjinha. E vou passar aqui embaixo, abaixo da raiz do cílio. Porque eu vou vir com a sombra agora aqui. E por ser uma sombra bem opaca, tem que ter um pouquinho de fixação, né? Se for a fixadora. Porque se fosse a 3D cintilante, não ia precisar, né? Não precisa estar tão careca de saber por quê. Ai, que zona. Vamos lá, pincel de precisão. Deixa eu limpar um pouquinho. Na sombra violeta. E vou passar aqui abaixo do cílio. Tão me vendo? Vou passar bem abaixo do cílio. Pra fazer um efeito. Mas olha só o que aconteceu. Como eu tirei a maquiagem antes, acho que eu tirei melhor de um lado do que do outro. Esse lado aqui tá mais pretinho. Vou passar o rímel. Se o rímel não fechar, eu vou ter que colocar um pouquinho de lápis embaixo. Não, o rímel vai fechar. Então, máscara de cílios embaixo. Pra quem gosta, pra quem não gosta, não precisa. Gurias, deixa eu passar um recado. Assim, ó, eu já tô... Eu tenho cursos ainda já dado pra esse ano, tá? Então, se tu quer saber se eu vou pra tua cidade, eu vou ainda esse ano pra São Paulo, Rio de Janeiro. Vou pra Sinop, no Mato Grosso. E vou pra Belo Horizonte. Acho que Belo Horizonte ainda nem entrou na minha lista de cursos. Mas vai lá no blog e olha lá na aba Cursos, tá? E também me acompanha nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que eu vou comunicar. E assim que eu abrir a minha agenda de 2014, que eu ainda não abri, eu vou avisar vocês, tá? Tá? Vamos botar um cílio pro X, então? Que eu não sei qual é. Eu acho... É que eu peguei ele numa caixinha assim, ó. Que tem vários cílios usados, tá? Esse aqui é da Fingers. Ele tá na caixinha do 7007, mas eu acho que ele é o 7009. Mas eu não vou te mentir, porque eu não tenho certeza. Eu não sou de confiança nessas coisas, né? Você sabe? Mas eu não vou te fazer comprar o cílio errado também. Então tu vai lá no site das gurias e olhem lá as opções de cílios que elas têm. Ou na loja aí e vê. Porque, né? Vai que eu te digo, e não é, depois tu compra e vem aqui brigar comigo. Eu não quero que tu bote teu dinheiro fora, tá? Mas ele é bem peludão, assim, ó. Porque eu boto tudo misturado. Em vez de ser organizado e guardado na sua caixinha, né? Eu boto tudo misturado. Ele é bem peludão e termina comprido, tá? A cola que eu usei foi da Macrylan. Tudo com vocês hoje. Eu já nem desliguei a câmera. Essa cola, ela seca rapidinho. Não precisa esperar muito. Tô com a pele remandada. Vai dar, vai dar, vai dar. Pronto. Pronto, né? Vamos empurrar aqui esse negócio que aqui não colou, ó. Tá pura cola esse cílio bagaceiro. Que eu não lavei. Gurias, eu arranquei ele do meu olho e botei ele aqui pra usar ele agora de novo, entendeu? Porque eu tava com ele. Vou fazer umas fotos, nem conto pra vocês pra quê. Quem me acompanha no Instagram já viu. Não tava me seguindo ainda, né? Arroba do Ferraz. Facebook Luciane Ferraz. Facebook, gente, eu não tenho um Facebook, Facebook. Eu tenho uma fanpage, tá? E todos os outros faces são falsos, com exceção dos faces dos meus fã-clubes. Ai, fã-club é chique demais, né? Eu tenho fã-club. Então, mas os outros são fakes, tá? Então, não adicionem ninguém como amigo, porque não tem essa opção no meu Facebook, tá, gurias? Então, vocês estão lá batendo altos papos com uma pessoa que não sou eu, né? Depois a pessoa te xinga e tu vai ficar brava comigo. Sabiam que invadiram o meu Twitter? Terceira vez que acontece isso. Eu, agora, na verdade, um amigo do meu marido que entende dessas coisas, disse que conseguiu recuperar de vez, eu não tenho certeza. Já aconteceu isso duas vezes. Nunca xingaram ninguém, mas a pessoa vai lá, escreve umas besteiras, responde umas coisas na DV e tal. E daí todo mundo fica achando que sou eu e não era, tá, gurias? Então, mas agora meu Twitter tá ok, tá? Twitter, arroba Lu Ferraz. Pronto. Tudo isso pra colar um cílio com vocês, tá? Quando a cola secar, ela vai ficar transparente. Então, a gente vai esperar. Enquanto isso, a gente vai dar uma languidinha aqui, ó. A franja grisalha, vocês estão vendo? Eu andei testando os produtos novos. Se eu não falo, vocês vêm me avisar como se eu não soubesse, né? Não, eu andei testando os produtos novos e errei no tempo, tá? Não é de propósito isso aqui. Essa franja grisalha, eu tenho que prender ela, tá? Depois. Vamos falar do batom. Tô terrível, gurias. My Dreams 16, da Darius Pro, que é um tom assim, ó, que eu não sei explicar. Mas tá vendo aí, né? E, gurias, assim mais centralizado, eu vou usar o Star 04 também, da Darius Pro, que ele é bem apagadinho. Isso aqui, eu vou falar pra vocês que eu não uso muito esse efeito, tá? Porque ele aumenta os lábios. Isso de clarear... Ai, eu falo, eu passo batom, né? Isso de passar batom claro só no centro dos lábios dá uma impressão de volume. E como eu já tenho tudo isso de beiço... Ai, Jesus. Ai, eu não uso, né? Tô pronta. Ai, valeu a pena ter feito tudo de novo, sabe? Fazer a gente correndo não dá, né, gurias? Vocês sabem quando a gente tá correndo. Então, pra quê, né? Se a gente pode conversar um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é barbada de adaptar, né, gurias? É só trocar esse cílio aí e, de repente, trocar as cores também, né? Acho que vocês vão gostar. Aproveitem as dicas pro final de semana e a gente se fala semana que vem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!